Canal Rede Forrozão O Moral do Forró de Qualidade Esse é o nome da emoção Cleio é o Robson, o mimoso dos teclados Você não vai me esquecer Você vai amar Você vai balançar Ao som do melhor O Moral do Brasil Cleio é o Robson, o mimoso dos teclados Consigo quero estar E tenho a minha vida toda a você Vem me fazer sonhar Teu amor eu quero ter Quero ouvir você Contigo quero estar Vem me fazer sonhar Teu amor eu quero ter Balança no forró Boa noite, Fortaleza! Canal Rede Forrozão O Moral do Forró de Qualidade Esse é o nome da emoção Hoje acordei pensando em você Tudo aqui lembra você Meu amor volta pra mim Tenho tanto amor Contigo quero estar Contigo quero estar E trevo a minha vida toda a você Vem me fazer sonhar Teu amor eu quero ter Contigo quero estar E trevo a minha vida toda a você Vem me fazer sonhar Meu amor, eu quero ter Hoje acordei pensando em você Tudo aqui lembra você Meu amor, volta pra mim Tenho tanto amor pra te dar Eu preciso te encontrar Por favor, não faz assim Não, eu não consigo te esquecer É a razão do meu viver Sem ter você Minha filha é só sofrer Vem correndo, vem me ver Que o amor me faz feliz Você é tudo que eu sempre fiz Contigo quero estar Me entrego a minha vida pra você Vem me fazer sonhar teu amor Eu quero ter Contigo quero estar Entrego a minha vida pra você Vim me fazer sonhar Teu amor, eu quero ter Contigo quero estar Entrego a minha vida pra você Vim me fazer sonhar Teu amor, eu quero ter E tome sucesso! Este é o meu amor, eu quero ser Lindo o outro sol Está fazendo tanto tempo Eu não te vejo, amor A vida sem você pra mim Não tem nenhum valor Nada vale mais pra mim Do que você aqui Pra falar, pra xingar, pra dizer Que não gosta um pouco de mim O tempo vai passando e eu Não vou te esquecer A vida vai me ensinando Pouco a pouco ver Tendo você do meu lado Tudo vou suportar Você é a força do amor É a força que a vida me dá Nem amor, dizer que não me esqueceu E não teve acesa a chama desse nosso amor Não vamos deixar que o tempo por nós venha a decidir Volte logo, tô rindo, eu preciso de você aqui Volte logo, tô rindo, eu preciso de você aqui O tempo vai passando e eu não vou te esquecer A vida vai me ensinando A vida vai me ensinando Volte logo, tô rindo, eu preciso de você aqui Vem, amor, dizer que não me esqueceu E não teve acesa a chama desse nosso amor Não vamos deixar que o tempo por nós venha a decidir Volte logo com ele, eu preciso de você aqui Não pense que eu estou sofrendo por você Acredite, foi tão fácil de te esquecer Você teve uma chance no meu coração Cheguei à conclusão que não passou de uma ilusão Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz Agora sou eu que não te quer mais Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz Agora sou eu que não te quer mais Não pense que eu estou sofrendo por você Acredite, foi tão fácil de te esquecer Você teve uma chance no meu coração Cheguei à conclusão que não passou de uma ilusão Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz Agora sou eu que não te quer mais Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz Agora sou eu que não te quer mais Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz Agora sou eu que não te quer mais Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz Agora sou eu que não te quer mais Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz Agora sou eu que não te quer mais Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz Agora sou eu E não se quer mais Eu amo essas mulheres Um beijo pra todas as mulheres Cadê o grito das mulheres? Vamos todo mundo só chatear Vamos nessa A tristeza e a saudade ainda moram dentro do meu peito Faz tanto tempo sem que não se esqueça Mereço tudo o que eu estou vivendo Você dizia que me amava e eu te maltratava toda hora Quantas vezes eu te mandei embora Dizia chorando que gostava de mim Briga e ciúme destrói qualquer paixão Eu não sabia o tanto que te amava Hoje sou nessa e a solidão Te amo tanto Não sei mais o que fazer Se você não me quiser mais Sei que vou morrer Não suporto mais viver aqui sozinho nessa solidão A saudade dá um nó na garganta E um aperto no coração Você não sabe como eu estou sofrendo sem o teu amor Você é depois que a gente pede o que tinha que se aprender a dar valor A tristeza e a saudade ainda moram dentro do meu peito Faz tanto tempo sem que não se esqueça Mereço tudo o que eu estou vivendo Você dizia que me amava e eu te maltratava toda hora Quantas vezes eu te mandei embora Dizia chorando que gostava de mim Briga e ciúme destrói qualquer paixão Eu não sabia o tanto que te amava Hoje sou resta e a solidão Te amo tanto Não sei mais o que fazer Se você não me quiser mais Sei que vou morrer Não suporto mais viver aqui sozinho nessa solidão A saudade dá um nó na garganta E um aperto no coração Você não sabe como eu estou sofrendo sem o teu amor Foi só depois que a gente pede o que tinha que se aprender a dar valor Não suporto mais viver aqui sozinho nessa solidão A saudade dá um nó na garganta E um aperto no coração Você não sabe como eu estou sofrendo sem o teu amor Foi só depois que a gente pede o que tinha que se aprender a dar valor Foi só depois que a gente pede o que tinha que se aprender a dar valor Foi só depois que a gente pede o que tinha que se aprender a dar valor Foi só depois que a gente pede o que tinha que se aprender a dar valor Foi só depois que a gente pede o que tinha que se aprender a dar valor E agora eu quero ouvir vocês, canta, dança comigo Chega pra cá quem nesse sorte que amou Chega pra cá quem nesse sorte que amou Vamos juntar um mijador com mijador E vamos lançar o forró É Cleide Nelson, o mimoso dos sacerdotes O moral do forró de qualidade Chega pra cá quem nesse sorte que amou Vamos lançar um mijador com mijador Chega pra cá quem nesse sorte que amou Vamos lançar um mijador com mijador Chega pra cá quem nesse sorte que amou Vamos lançar um mijador com mijador Chega pra cá quem nesse sorte que amou Vamos lançar um mijador com mijador Eu vou pungando no cangote da morena Ela dizendo meu vizinho quero mais Tá tão bozinha e bem gostoso apertadinho Vamos mostrar pro Brasil como é que faz Chega pra cá quem nesse sorte que amou Vamos lançar um mijador com mijador Chega pra cá quem nesse sorte que amou Vamos lançar um mijador com mijador Mulher bonita que nem nelas que amou Mulher bonita que nem nelas que amou Mulher bonita que nem nelas que amou O cabra nunca percebe comer sozinho Cara que só tem que casar com mulher feia Não se incomoda nem sequer com o vizinho Chega pra cá quem nesse sorte que amou Vamos lançar um mijador com mijador Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Esse peito de mulher fosse um bolinho no pó De noite ninguém consegue dormir Isso é que nem se oram de mandir É duro de entrar e moro de sair É pleno, meu! Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Eu vou pungando no cangote da mané Ela dizendo, meu benzinho, quero mais Tá tão bozinha, bem gostoso, apertadinho Vamos mostrar pro Brasil como é que vai Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Mulher bonita que nem melancia é grande O cabra nunca consegue comer sozinho Cala de solta que casa com mulher feia Não se incomoda nem sequer com o vizinho Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Se peito de mulher você funciona De noite ninguém consegue dormir Isso aqui no dia só não me mande É duro de entrar e moro de sair Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Chega pra cá que nem se sabe que eu vou Vamos alçar o mijador com o mijador Mais um shot gostoso pra você chachotear uma boa Vamos nessa! Penado de corrosão Com moral de forró de qualidade Esse é o nome da emoção Na minha maior derrota foi gostar de você Tudo que você falava eu acreditava Você teve que apaixonar por suas doces palavras E ao me pegar no seu corpo depois me enganava A minha maior derrota foi gostar de você Tudo que você falava eu acreditava Você teve que apaixonar por suas doces palavras E ao me pegar no seu corpo depois me enganava Você vai encontrar alguém que faça o mesmo com você Vai querer voltar pra mim Tarde pra se arrepender Vou te dizer que sim Nem vou te dizer que não Porque quem fala mais alto É a voz do coração A minha maior derrota foi gostar de você Tudo que eu acreditava Tudo que você falava eu acreditava Tudo que você falava eu acreditava É a voz do coração É a voz do coração Você vai encontrar alguém que faça o mesmo com você Vai querer voltar pra mim Tarde pra se arrepender Não vou te dizer que sim Nem vou te dizer que não Porque quem fala mais alto É a voz do coração Agora eu quero ver se aqui na central Tem algum corno aí? Tem Eu quero ouvir o grito dos corno Cadê o grito das mulheres? É Cleano Robson O mimoso dos teclados Penal de corrosão Humorado em forró de igualdade Se é nosso sim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Só dá pra você gastar Se é nosso sim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Se é nosso sim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu te deixar Sendo assim Vou procurar te esquecer Sei que muito vou sofrer Mas valeu a pena tentar Mulher A homem como eu Você não deve enganar Que sou Que sou O escravo do trabalho Que só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mande embora Pra saber me aceitar Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mande embora Pra saber me aceitar Eu te peguei no flagra E não quero explicação Vou ser beijando um cara Com que cara Vou lhe dar o meu perdão São vocês, ó! Eu te peguei no flagra Você beijando um cara Com que cara Vou lhe dar o meu perdão Não, 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 não Não quero mais explicação Não, não, não Não, não Não quero amor à prestação Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não, não Que você me deixou Você não! Você foi embora Quase parou Eu contava com a despeza Foi somente despeza Que você me deixou Não tem jeito de desejo Pra você viver comigo De anos em diante Nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito de desejo Pra você viver comigo De anos em diante Nós vamos ser um simples amigo Eita, mulherada bonita Aqui é o forró do Mimoso Vamos lançar Penal de forrózão O mural do forró de qualidade Esse é o nome da emoção Então eu vou ser um simples amigo Pra você viver comigo Até a próxima Eu acho que é um simples amador Não tem jeito de desejo Mas vamos ser um simples amador E eu vou ser um simples amador E eu vou ser um simples amador Música 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 É que tudo acontece e a gente se aquece nesse grande amor Música 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 Eu aprendi a ser sozinho Vou com o tempo procurar te esquecer Só de nozinho eu vou viver Vai, recebe o teu caminho Eu aprendi a ser sozinho Vou com o tempo procurar te esquecer Só de nozinho eu vou viver Balança no forró Vivo no silêncio Só pensando em te querer Só encontro versos Que me fazem lembrar você Volto a te encontrar E logo deixo em teu olhar E foi tudo em vão te amar Vai, recebe o teu caminho Eu aprendi a ser sozinho Vou com o tempo procurar te esquecer Só de nozinho eu vou viver Vai, recebe o teu caminho Eu aprendi a ser sozinho Vou com o tempo procurar te esquecer Só de nozinho eu vou viver 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 Cadê o grito dos papudinhos? Cadê o grito das papudinhas? Vamos nessa! Balança no forró É Cleary Lomson O mimoso dos reclados Penal Rio de Forrozão O moral do forró é igualidade Penal Rio de Forrozão Se eu bebo todas É porque eu tenho dinheiro Sou papunzinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui o meu companheiro Oh, garçom, mais uma cerveja E eu vou beber um dia inteiro Se eu cair no teu bar Por favor, me dê no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão De carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja E eu quero ainda essa paixão Garçom, mais uma cerveja E eu quero apagar essa paixão Se eu bebo todas Se eu bebo todas É porque eu tenho dinheiro Sou papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Quem é aqui o meu companheiro O garçom, mais uma cerveja E eu vou beber um dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me dê no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja E eu quero apagar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Garçom, mais uma cerveja Garçom, dá mais uma cerveja E eu quero apagar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim E estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Sou um profissional papudinho De carteira na mão Garçom, traz mais uma cerveja E eu quero apagar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Garçom, mais uma cerveja E eu quero apagar essa paixão Mais um sucesso! Penal, rio de forrozão O moral do forró de igualidade Esse é o renome da emoção Sei que você não quer mais o meu amor Nem quer mais sentir o meu calor Pois pra outro alguém Perdi seu coração Não sou mais ninguém Sem tua paixão Vou sentir saudades de você Imagina-nos como vou viver Vou sentir saudades de você É realidade Volta pros meus braços Como eu tenho querer Vou sentir saudades de você É realidade Volta pros meus braços Como eu tenho querer Sei que você não quer mais o meu amor Nem quer mais sentir o teu calor Pois pra outro alguém Pois pra outro alguém Perdi seu coração Não sou mais ninguém Sem tua paixão Vou sentir saudades de você Imagina-nos como vou viver Vou sentir saudades de você Vou sentir saudades de você Vou sentir saudades de você É realidade Volta pros meus braços Como eu tenho querer Vou sentir saudade, é realidade Volta pros meus braços, como eu vim perder